O autoproclamado Estado Islâmico divulgou no domingo um novo vídeo que ameaça os cristãos mostrado a execução pelos jihadistas da Líbia de pelo menos 28 homens A decisão da justiça do Irã provocou indignação internacional e protestos de defensores da liberdade de religião Um homem que se converteu ao cristianismo e foi condenado a morte É chegado o fim dos tempos O mundo está em crise, Jesus está voltando e sinais são eminentes Tem vários do nosso sendo caçados na Coreia e em todos os continentes E nós somos um corpo então todo membro sente E nós somos um corpo então todo mundo sente Tem vários do nosso sendo caçados na Coreia e em todos os continentes E nós somos um corpo então todo membro sente E nós somos um corpo, então todo mundo Há mais de 12 mil anos sendo perseguidos Sempre condenados por seguir a Cristo Um mundo caído, distante de Deus Incessantemente ataca os seus filhos Igreja invadida, toda destruída, família abalada, amedrontada Um dos seus arrancado de casa, tenta se esconder Não adiantava, levado por grito, saço de sitapas, arena lotada O alvo dava, leão faminto, multidão agitada Expectativa sendo gerada Será que a crença odiada seria a eliminada? Infelizmente era o que se esperava Pior que hoje mudou quase nada Diariamente vidas são sem fadas Diariamente vidas são sem fadas Tem irmão meu com a cabeça arrancada Mas como não dá like nem engajamento No Insta nada posta, eu ia me de acicla Com alguns é assim, só pra te situar Se não faz parte da cartilha, não precisa se importar Só se importa em lacrar, tipo a conca Cuidado Quem rejeitar o enviado, verá seu espírito tombar Cês tão mudando de forma pra tentar nos derrubar Apagando de inclusivo para se camuflar Formando usando ideologia pro povo manipular Fazendo a pincel do nação cristã, crente e revurdiar É chegado o fim dos tempos O mundo está em crise, Jesus está voltando e sinais são eminentes Tem vários do nosso sendo caçados na Coreia e em todos os continentes E nós somos um corpo, então todo membro sente E nós somos um corpo, então todo mundo sente Portais abertas, ninguém se liga Que contraste doloroso, esse era o nome da revista Que falava, tá doido, sofrimento dos cristãos Que eram assassinados ou jogados em prisões Tu não pode uma porta ser aberta dessa maneira Se tão assassinando meus irmãos nas igrejas Eu sei que essa conta não fecha Eles tão assassinando meus irmãos nas igrejas Eu sei que essa conta não fecha Eles tão assassinando meus irmãos nas igrejas Foi condenado a morte Mais um cristão que não teve sorte Ou será que tudo isso é normal? Talvez você não veja, não aparece no jornal Infelizmente a mídia é só mostrar o que lhe convém Eu provo pra você, cristão sofre também Eu tava lá, eu vi, eu ouvi, irmão Meu professor dizer, só tem paixão ladrão Que a igreja é um comércio e os fiéis manipulados Infelizmente, mais uma marionete do estado É chegado o fim dos tempos O mundo está em crise, Jesus está voltando E sinais são eminentes Tem vários do nosso sendo caçados Na Coreia e em todos os continentes E nós somos um corpo, então todo membro sente E nós somos um corpo, então todo mundo sente Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça Porque deles é o reino dos céus